Olá pitucas, no vídeo de hoje vamos fazer a resenha do azul de metileno e ver qual é o resultado final Então agora vamos a receita, é super fácil, não tem segredo nem mistério Você vai utilizar 4 colheres de creme, pode ser qualquer creme que você tiver em casa E 3 colheres de azul de metileno, se seu cabelo for grande é só aumentar a quantidade dos dois Após isso vamos misturar bem, misturar muito bem mesmo, até ele ficar bem azulão E agora vamos aplicar no cabelo como se fosse uma tintura E coloca bastante mesmo, se possível usa o pote que você fez inteiro, tá? Faça bem mesmo no cabelo Seu cabelo vai ficar assim, meio azulado Você não vai colocar touca, nem nada, vai deixar ele solcinho por umas 3 ou 4 horas Agora vamos ao resultado final e eu vou falar o que eu achei pra vocês dessa resenha Vamos lá Então gente, o nosso cabelo ficou muito brilhoso, muito brilhoso mesmo Parece um espelho, ficou encantador, eu gostei bastante Porém ele não deixou a pigmentação azul Só deixou aí quando eu tirei foto na luz branca, mas depois de 2 lavagens saiu Porém essa cor ativada do preto, bem forte, bem brilhoso, ele ficou, permaneceu Parecendo que eu apliquei uma tintura no meu cabelo E eu gostei muito, muito desse resultado final Mais do que se ele tivesse ficado com a pigmentação azul Então eu super indico ele pra que esse cabelo preto tá ativando a cor Tá dando aquele realce bem legal na cor Porque ele funciona assim, porém ele não funcionou como uma tintura meio azulada Tá aí o resultado, super aprovado Espero que você, Pituca, que esteja assistindo esse vídeo Também tenha gostado tanto quanto eu do resultado final Então se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo Não esquece de curtir Se é a primeira vez, inscreva-se aqui no canal Não esqueça de passar lá no Instagram pra falar comigo É muito mais rápido e muito mais acessível tá falando comigo lá Eu respondo bem mais rápido Até a próxima, tchau! 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 Tchau!